Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada da profecia de Euséias, capítulo 6, 12 versículos 1 ao 6. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em dois dias nos dará vida e ao terceiro dia há de restaurar-nos e viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certo é como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Salmo responsorial retirado do Salmo 50 com o refrão retirado da profecia de Euséias, capítulo 6, versículo 6. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Tende piedade ao meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios e se ofertam holocaustos rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião, por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Meditando a palavra de Deus No evangelho de hoje ouvimos uma parábola na qual vislumbramos dois modos de oração. De um lado, contemplamos um fariseu que está diante de seu próprio ego. Está cheio de si, seguro de sua fidelidade e de sua benevolência. Justifica a si mesmo e é capaz de condenar os outros. De outro lado, um publicano, cobrador de impostos, um pecador público. Sente-se longe e afastado de Deus, não é capaz de levantar os olhos para o céu, para Deus. Se acusa, não aos outros, e pede o perdão de Deus. Jesus no final ao aplicar a parábola diz O publicano voltou para casa justificado, o fariseu não. Diante disso, na sinceridade do coração, cada um de nós respondamos para nós mesmos. Com qual dos dois personagens da parábola o nosso coração se identifica mais? Para refletirmos juntos, qual deles é o corrupto? O fariseu. É um corrupto e finge que reza. Assim na vida, quem se considera justo e julga o próximo, desprezando-o, é um corrupto. Um hipócrita. Papa Francisco. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta. Comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, esquiromânticos e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma, Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Amém.